Caraca, o que foi isso? Ó Rafa, antes de começar a gravar, dá só uma olhada na pipa aí pra ver se ela tá direita aí na frente, no verso aí, pra... Pô, tá perfeito, pô. Vamo? Pode ir? Ó, vou dar o play aqui, hein. Tenta fazer uma cara de menos idiota, hein, Rafinha. Vê se vai melhorar, Rafinha. Pô, tá a mesma cara, pô. Ó, vai alinhando, hein, Rafinha. Já? Já. Reflexão, Braninho. Não, peraí, tem que ter introdução, Rafinha, sabe, sabe, tem que ter a tua introdução. Não, tem que fazer a tua introdução aí. Inventa uma fala aí pra gente começar o negócio. Rapaziada, a parada é a seguinte, mano. Rafinha se recusa a fazer a apresentação inicial do canal. Ele é incrível, velho. Rafinha tá com a camisa escrito Beats, hein, Rafinha? Que que é Beats em inglês, Rafinha? Bosta. Grande cara, deve significar o quê? Grande cara, grandes caras. É mesmo? É, eu acho que é, pô. Eu interpreto como se fosse. O parceiro xinga o que fez. Rapaziada, aí, ó. Essa daí vai dar trabalho no céu. Primeiramente, Rafinha, vamos dizer onde a gente tá, né? Isso é fato. Rapaziada, ó. Tamo aqui na independência. Molecada aqui toda ao vivo. Nome de vocês aí. Eu quero mandar salve. Rafael. Daniel. Marco Antônio. Marco Antônio. E Rian. Rian é você. E o chefe aí, o chefe... É, moleque. Cala. Onde é que tu tá? Vou tentar filmar a tua... Rapaziada. O bagulho é o seguinte, mano, ó. Saca só a laje que a molecada desenrolou pra nós aqui, véi. Olha isso. Olha isso, moleque. Simplesmente a laje mais alta do Independência, rapaziada. Olha o visual que nós temos, Rafinha. Tu tá feliz, Rafinha? Que que é isso, véi? Melhor laje que eu já colei em toda a minha vida. Por enquanto, é. E tem outra. Se a rapaziada quiser que nós cole na laje, é só chamar. Fato. Alguém tem uma laje boa? Bota na descrição aí, rapaziada. Se você tiver uma laje boa, nós tomamos isso. Certo, Rafinha? Se a rapaziada também quiser fazer um churrasco, né? Aí é por conta deles, né? É por conta deles. Eu tomo bem mais pela comida, né? Aí. Minha mãe vai dar uma moral pra nós lá na rabiola. Olha lá, ó. Aí. Que isso, hein? Que isso, né, Rafinha? Rafinha do céu, hein? A rabiola não sei se vai dar pra pegar muito aqui na... Pode mandar ali. Aqui na câmera não, mas... Mano... Prendeu na madeira ali, chefe? Ah, saiu. Prendeu? Saiu, saiu, saiu. Aí, ó. Olha isso, mano. De cara pro sol, hein? Ih, a rabiola deu um... Um leve embaraço aqui, ó. Não, já pode ir ainda, Rafinha. Pode ir que vai... Se embolou, não? Sempre contando... Sempre contando com a ajuda dos amigos aí, ó. Rafinha... Tá grande, hein? Eu tô achando que eu vou pegar um pedaço de linha no final dela, Rafinha. Não vou não. Só se tu botou. Ah... Tu acha que eu vou deixar tu botar uma pipa dessa linda e não botar um chicote? Pô, tu tá de sacanagem com a minha cara. Não, tá conseguindo desembolar aqui, ó. Moleque aqui na agilidade total, rapaziada. Quem nunca passou por isso, né, velho? Olha lá. Pipa no céu e a rabiola toda embolada na mão, velho. Tá conseguindo aí, chefe? Não, chefe. Não, pode ir devagarinho porque não tem perigo nenhum. Por enquanto... Por enquanto não tem perigo algum aí, ó. Por enquanto não tem inimigo nenhum. Não, não. Suavão. Aí. Rafinha no controle lá, ó. Nosso parceiro aqui dando uma moral na rabiola. Rafinha, libera, velho. Vai que vai. Pode mandar. Pode mandar a linha. Aí, moleque. Que que é isso, hein? E o chicote de 60 mil. A madeira? Dá um arrancão aí. Olha, 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 olha o outro ali, velho. Que isso, chuneco da moral mesmo, rapaz. É, o quê? É, ué. Vai vir agora. Opa, opa, chegou o negócio na mão do garoto aqui, hein. Que que é isso aí, chefe? Chicote. Chicote é o nome disso, tá vendo, Rafinha? Pode marcar, moleque. Chicote. Ah, e o chicotão? Foi, foi, chefe. Que isso, hein, Rafinha? Ué, agora tu arrebentou a boca do balão mesmo, hein? Que que é isso, velho? Aí, ó. Chupa aí a rapaziada que fala que... Que chama isso aí de peixinha, Rafinha. Peixinha, pá. Isso é a raia rabeluda, moleque. E leva, e leva. Cultura daqui da cidade, hein, rapaziada. Aí, ó. Você que nunca viu. Então, ó. Vem com nós aí, ó. Aí, rapaziada. Sensacional, hein. Agora vai aparecer a rabiola, chefe. Olha isso, mano. Que isso, chefe. Absurdo, 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 mano. Aí, ó. Caraca, maluco do céu. É muita rabiola, velho. Aí. Te passou? Cortou, cortou. Cortou, Rafinha. Boa, 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 moleque. É isso que o povo gosta. Rapaziada, pega a visão. Tira a cabeça daí, Rafinha. Tira a cabeça daqui. Aí, boa. Olha o tamanho da rabiola, moleque. Olha isso. Que isso, Rafinha. Valeu, valeu, valeu. Andei pra pegar a rabiola inteira lá, ó. Aí, ó. Ali. A rabiola tá no chão, moleque. Fora o chicote, hein. O chefe tá boadão. Rafinha, arrebenta, velho. Cadê a laranja? Tá perto? Tá? Tá na linha? Não. Que isso, viado? Caraca, que cruz é esse, Rafinha? Vai pegar, vai pegar. Ó, ó. Pegou. Que isso? Ih! Pera, Rafinha, pera. Uma já foi. Uma já foi. Olha o sput aí, ó. Não deixa ele parar, não, Rafinha. Que isso, velho. Ih! Ai, que cruzo distante, moleque do céu. Tá longe pra caraca mesmo. Tá longe, pô. Pô, tô bonita. Pipa do Rafa tá com tanta rabiola. Tá difícil de bicar mesmo, ó. Rafinha tá no talento, rapaziada. Aí, só pra tu entender, ó. Olha isso. E isso que eu tô com a câmera já de zoom no início, entendeu? Aonde? Caraca, tá muito no teu dedo. Ah, chinê não tá no dedo. Deixa bater, Rafinha. Tá com chinê lá no dedo, ué. Não precisa se importar com nada, não, ó. Deixa ele bater, ó. Cadê a tua? Oi? Cortei, cortei. Cortou. Cortou, bobo. Que isso, velho. Olha onde Rafinha tá, rapaziada. Aí, ó. Praticamente, aí, um do grande de Marninha, velho. Tá na paro. É assim que se fala na paro? Não, Rafinha, não tá na paro, não. Tenta. Então, tenta parar atrás pra rapaziada essa daí. Passou? Não, não tem como ter passado. Cadê a tua, Rafa? Ih, pegou a minha rabiola em cima. Que foi isso? Quem pegou a tua rabiola? Caraca. Tem uma transparente que pegou a tua rabiola. Eu não... Que isso, velho. Não vi. Porra, tia, velho. Rafinha. É cruzo das antigas, hein, chefe. Ó. Rafinha, não tentei com a raia rabioluda, velho. A outra vermelhinha que tá aqui, do menor, que tá na laje aqui também. E tá vindo embrasado, moleque. Que aqui é assim, chefe. Cortou? Cadê, velho? Pera da antena. Pera da antena? Pera da antena? Pô, Rafa, eu não vi isso não, cara. Aqui, caindo aqui. Embaixo da antena. Pô, me botaram... Cara, vai embolar a minha linha. Pô, Rafa. Vou na laranja agora, mano. Aqui, ó. Só que tu tá pegando nela muito demais, não tá não? Pô, eu tô gravando tu lá no cabresto das outras, pô. Tô gravando você no cabresto. É difícil de pegar, tá, filho? Olha lá, lá embaixo, ó. Agora tá pegando certo, pô. Não pegou. Tá entrando muito de marlinho, entendeu, Rafinha? Não me arrastava aí. Deixa que você ver. Olha lá, olha lá. Lá não tem, olha lá. Agora tá perfeito, pô. Foi, 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 foi. Fatia, Rafinha. Tenta fatiar, Rafinha. Tá lenta? Mano, tá muito de mais linha mesmo, Rafinha. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, Rafinha, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Não te chamou de otário, Rafinha. Tomou no dedaço, viado. Foi, não? Eu acho que ele te passou... Pô, Rafa, mas tá indo, tá indo... Ele veio puxando e soltou. Olha lá, transparente já parou. Olha lá, agora tu enxerga o que é transparente? Olha lá, rapaz, filma ela lá. Olha lá, Rafinha. Tô filmando. É, foi ela mesma. Rafinha, vai ter que arremetar esse cara agora, né, Rafinha? Agora virou questão de honra, hein? Foi, Braninho, vamo que vamo. Pipão bonito, hein? Que de bico é esse, hein? Beninho vai se adaptar a ela. Isso pra botar pra rodar é bom, hein? O giro dele é longo e não é lento, não. Beninho, fala agora o que que aconteceu. A parada é o seguinte, rapaziada, ó. O pai é o mestre na cola mesmo, filho. Eu sei colar, sempre fui bom disso. Só que... Infelizmente, mano, ó. Olha como ele é bom. Rafinha, essa pipa aqui, ó. Ótimo. Para de fazer um comentário idiota só pra mostrar um negócio que nem tu sabia que essa pipa aqui tinha, ó. Aqui. Ela tem linha na lateral dela, rapaziada. Fio dental na pipa inteira, tá, fi? Fio dental, ó. De balão? Aqui, ó. Nela toda, ó. Estranho, né? Só pra mostrar uma rapaziada aqui, ó. Eu não sabia. Olha lá, olha lá. Deixa eu colocar uma agora, Breninho? Não, agora é minha vez. Não, pera aí, pera aí. Eu coloquei minha raia, certo? Colocou a sua raia. Vai comer. Perdi minha pipa. Você botou a sua e perdeu. Não perdi, pô. Ela tá aqui, ué. Então bota ela. Não, não dá. Tá rasgada. Não, então é minha vez. Perdeu, perdeu. Nada disso, meu amigo. Olha só. Tu vai botar a pipa no alto, tu vai voar de primeira. Aí você bota a outra, cada uma vez. Regras são regras pra ser cumprida, Breninho. Não tem regra nenhuma. Você sempre solta a pipa aqui e eu nunca reclamei. Canal do Pipa Combate é assim. Canal do Pipa Combate não. O pessoal tá pedindo pra eu botar no alto. Ninguém tá pedindo nada, cara. Olha o que que tu fez. Isso é vergonha. Vergonha brasileira. Você vai botar no alto, você vai voar de primeira. Eu vou colocar no canal e você vai passar vergonha. Então tá bom, vamos ver então. Vou botar a minha, eu vou colocar. Se você colocar próximo e voar, qual prenda você vai pagar? O que? Vou pagar prenda? Tô pensando que eu sou o quê? Não, não pode, Rafinha. A pipa quando rasga, você não perdeu. Vou botar no alto e acabou, rapaz. Abaixa tua bolinha, tu não tá com essa mão na alta. Você vai colocar no próximo e vai voar. Não vou voar nada. Vai voar. Vamos ver só, vamos ver. Se você voar, Rafinha, o pessoal vai colocar uma punição pra você. Que punição? Nada. Vou voar de primeira. Se voar de primeira, o pessoal vai dar uma punição pra você, certo? Tá bom. É nó.